Eu sempre acho que a gente tem que buscar orientações, tem que buscar alguém para nos guiar, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho bastante conhecimento na parte de nutrição, né? Eu trabalho com isso desde 2014, nutrição, exercício físico, mas mesmo assim, hoje eu tenho pessoas que me orientam, tanto na parte do exercício físico, quanto na parte da minha alimentação, tá? Então, eu tenho uma dieta onde uma pessoa me orienta para que eu consiga ter bons resultados na dieta, embora eu tenha muito conhecimento, tá? Então, eu acho que é sempre bom tu pegar algumas referências. Mas, eu peguei referências erradas, eu peguei lá coaches, gurus, né? Falando coisas muito genéricas, blogueiros falando coisas muito genéricas que me trouxeram vários prejuízos. Primeira coisa que foi muito prejudicial para mim, para eu passar em medicina, eu tenho que saber todo o conteúdo, porque se eu souber todo o conteúdo, não importa o conteúdo que vai ser cobrado na prova, eu vou lembrar. E aí, eu guardei essa informação e tomei isso como uma grande verdade. Eu pensei, não, se a blogueira falou, não, ela passou, ela deve saber, então se ela passou, eu vou seguir o que ela está dizendo. E aí, eu fui lá, vou estudar tudo então. Aí, eu peguei lá a tabelinha dos conteúdos que são cobrados em biologia, vi lá que era mais de 50 conteúdos, e falei, não, eu tenho que saber todos esses conteúdos para que eu consiga passar em medicina. Tem que saber tudo, porque se cair o conteúdo A, ou se cair o conteúdo B, ou se cair o conteúdo C, eu vou saber esses conteúdos e aí eu vou acertar a questão. Esse era o pensamento que eu tinha. Talvez alguns de vocês também tenham esse pensamento. E aí, eu fui, comecei a estudar, eu peguei da biologia, mas eu fiz isso com todas as matérias, peguei a lista lá de todos os conteúdos que podem cair. E comecei, criei uma rotina de estudos e falei, não, até o dia da prova eu vou estudar todos os conteúdos e vou passar em medicina, como o coach, o guru lá, falou. Só que acontece, no meio do caminho, quando chegou lá na semana 3, na semana 4, eu fiquei enlouquecido. Porque da mesma forma que eu aprendi um conteúdo, eu esquecia outro. Era como se eu não tivesse estudado. Eu estudava o conteúdo, dava duas semanas, eu já esqueci o conteúdo. Aí, sem falar na matéria atrasada, porque eu tentava seguir o cronograma, né? Assinei uma plataforma online, tentava seguir o cronograma da plataforma online. Aí, na mesma forma que eu aprendia, eu esquecia. Na mesma forma que eu via uma aula, tinha 3, 4 aulas pra ver da antiga. E aí, virou uma bola de neve. E eu comecei a ficar, eu pensei, comecei a chorar, comecei a ficar nervoso, comecei a ficar triste. Meu Deus, eu nunca vou passar em medicina. Eu não sou bom o suficiente, eu sou péssimo, eu sou burro. Como é que eu não consigo ver esse conteúdo? E aí, vem matéria atrasada, vem uma resposta emocional inadequada, tristeza, medo, nervosismo. E eu não conseguia pegar o conteúdo. Aí, chegou no primeiro mês de estudo, ali eu comecei em maio, né? Eu tanquei a faculdade em maio, em maio eu comecei a estudar. Chegou em junho, cara, eu vou desistir da medicina. Eu vou fazer outro curso. Isso daqui não é pra mim, porque a minha vida virou uma... Virou algo muito negativo, né? Ficou péssimo, ficou horrível a minha vida. Porque daí eu não conseguia ser produtivo.